Pai, perder um filho. Abílio Diniz emocionou ao falar sobre a ausência do filho que morreu em julho. Quando você vê um pai perdendo um filho, é muito duro. Eu não podia imaginar, jamais podia imaginar que houvesse uma dor tão grande como essa que eu sofri. Eu já passei por momentos muito difíceis da minha vida. Fui sequestrado por um bando de guerrilheiros, difícil. Eu achava que ia morrer, mas nada comparado com esse momento que eu estou vivendo. E, olha, eu sei que a dor está grande. A vida nunca mais vai ser igual, porque falta um pedaço de mim. Mas eu sei que eu tenho que me reinventar. Eu tenho que seguir em frente e vou seguir. Eu vou seguir cumprindo as minhas obrigações e minhas responsabilidades, inclusive as minhas responsabilidades como brasileiro.